E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson e me perguntaram esses dias quais celulares irão rodar o Fortnite. E essa lista já saiu, então resolvi trazer aqui. Muitas pessoas estão querendo jogar Fortnite e não sabem qual o celular que irá rodar com precisão esse jogo que vai cobrar muito do celular. Antes de tudo, gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal e ficar de olho nas novidades. Muito obrigado aqui por acompanhar e vamos à notícia. A Epic Games já divulgou então a lista de celulares que irão rodar Fortnite, aqueles que são compatíveis. Eu vou deixar aí para vocês aqui na tela para vocês poderem ir vendo se o celular de vocês está na lista. Então eu vou deixar a lista aqui e vocês vão conferindo se o celular de vocês está na lista. Antes de tudo, eles citaram que o celular para poder rodar Fortnite precisará de ter pelo menos um processador quad-core de 3 GB de RAM. E esses sim já serão compatíveis com esse novo jogo que será lançado para o Android. E esses celulares que estão aqui abaixo são os que rodam Fortnite tranquilamente. Se você tem algum desse celular, pode ficar tranquilo que ele irá rodar sem nenhum problema. A gente percebe que entre celulares intermediários, celulares da linha mais baixa, mais barato, também consegue rodar como Moto E Plus. E isso é bem interessante porque dá uma oportunidade para mais pessoas que têm esse aparelho poder jogar. Também temos celulares mais antigos como o Galaxy S7, que ainda está nessa lista, que é bem interessante. Então a gente tem uma grande variedade de telefones que poderiam rodar Fortnite sem nenhum problema. Se você quiser terminar de ler a lista, ver se seu telefone está aqui na lista, pause o vídeo, dê uma olhada, lê tranquilamente. E Fortnite já deve estar quase saindo, pessoal. Então não deve demorar muito, já deve ser lançado logo, logo. E com certeza vamos esperar aí. Se ele sair para o Galaxy Note 9, vamos esperar um mês para poder jogar nos nossos telefones. E quem joga vai poder aproveitar à vontade esse game que com certeza virá espetacular. Já que para quem joga no PC já viu a qualidade que tem. Vamos esperar para ver como que vai estar a jogabilidade desse jogo. Então eu quero testar, vou ver aqui com o meu telefone, o Zenfone 3. E vou fazer alguns testes, ver se roda bem, se dá para jogar. Eu sou péssimo jogador, já falei para vocês muitas vezes. Mas gostaria muito de ver como que está o gráfico do jogo. Depois eu vou baixar e qualquer coisa eu falo aqui para vocês como que está, se vocês quiserem saber. E eu espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até mais.